O povo grosso. Tá né, desculpem. Chirtinho da cita dela. Beleza. Ixi. 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 James. He found what's been missing. We know how to get it running. Tá bé. Ele conseguiu mesmo. Does the Enclave know this? No. I don't think... I don't know. I just don't know what's happening anymore. Alright Madison, it'll be okay. Now this is James' son I presume? I can see the resemblance. Yes. He knows what we need. Vault-Tec computer or something to locate equipment. Please help him. Very well. We'll sort this all out. I know. I don't know what I knew. I need to rest. Sit down or something. This is just too much. Rothschild should help you. But don't forget that he's Brotherhood. I've never trusted them. Be careful what you tell them. Okay. Okay. You have my condolences. Your father was a good man. Thank you. Okay. Talk to the scribe Jameson. She is our keeper of the scrolls. She will want to know what you have found. Okay. Where can I find this woman? She spends most of her time in the archives. You'll find them in A-ring. Near the Great Hall. Okay, right? You'll find them in A-ring. Near the Great Hall. More than anyone else, I dare say. Certainly enough to know they're the greatest threat the capital wasteland has ever faced. The Brotherhood of Steel has encountered the Enclave before, you see. Over 30 years ago. Back in California. Then they were led by a President Richardson. Now we've got this Eden to contend with. It matters not now. As before, they seek to control and destroy. All in the guise of restoring order. Your father, I fear, was just the beginning. Okay. The Brotherhood is an old organization going back to the years just after the war. We are, but a part of it. What would you like to know? Okay. If you're just a member? The Brotherhood began on the West Coast. And exists there still. We were dispatched to this location many years ago. In truth, the Brotherhood of Steel has been struggling for years both here and back home. Honor, truth, courage. These virtues seem to have little meaning in these troubled times. I'm afraid. I don't want to know how to enter. It's been over 20 years since we arrived. With the arrival of the Enclave, I have a... Let's see. Uh... Ah... Like... Why yes, yes indeed there is someone. Our intrepid Paladin Gunne trains all initiates in the use of power armor. When they're ready. Under the circumstances... ElIs.. Fuck Yeah Elisa Bailey O認 Okay Ok. Força sempre. Qual é o nome do cara mesmo? Esqueci. Ele mantém no... deixa eu ver aqui. Missões. Tem que achar o cara pra me treinar na Tropicia. Cadê o cara? Iniciante. Ah! Iniciantes, cara aqui. Tá. Dois iniciantes aqui. Eu preciso achar aquele cara que me dá autorização. Deve estar ali dentro quando é assim. Tem alguém aqui fora? Além de nós três? Não, né? Cadê todo mundo? Tipo, sério. Cadê todo mundo? Cavaleiro, normal... Esse cara aqui? Escrivão. Eu quero a roupa do... Eu quero a roupa. Escrivão. Tá. Caralho, velho. Cadê? Eu tô ficando perdido já. Eu vou conseguir autorização. Agora eu só tenho que... Esse é o grande mistério desse lugar. Achar os lugares. Onde você tá indo? Tá, ok. Eu acho que é só um banheiro. Wtf. Você tá indo? Presta uns... banheiros. O que ela tá indo fazer? Quê? O que foi isso? Tudo bem, né? Então tá. Uma argentinha. Essa cara aqui. Dez. 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 Por favor, não, certamente não. Devo dizer que há alguns que confundem que esse dispositivo realmente existe, não é só... Se você compartilhar com seu pai de determinação, eu posso ajudar a você em localizar um. Ok. Possivelmente. Eu tenho medo que eu não posso ajudar você diretamente. A notícia que Dr. Lee trouxe vai me requerir de me estar em outro lugar. Eu posso, porém, lhe dar acesso a um computador pré-war de Vault-Tec. Pode ter a informação que você precisa. Você vai encontrar o terminal nos arquivos no A-Ring. Você está bem-vindo. Se você precisar de mais... Vamos lá, vai. Fica fora um desses... Fica logo fora. Aí. Beleza. Eu preciso achar... Cavaleiro. Tá, né. Cadê o... Cadê todo mundo, pra falar a verdade. Tem um lugar que parece de Capitão aqui, ó. Vai. Nossa, você é feio, hein. Sim. Ok. Você conhece meu pai. E você, também. Lá, eu assisti a guardar o purificador contra a Super Mutant Horde. Quando seu pai deixou, eu escorriu os dois de vocês para Megaton. Ele era... Um homem nobre. Eu estava triste de ouvir o seu passão. Mas, do que eu ouvi, ele morreu com honra. Ele morreu por você. Eu só perdoe que minha própria morte tenha tanto significado. Sim, sim. E assim, o nosso trabalho se levou por nossos filhos e nossas filhas. Continua a lembrar ele fondamente. Continua a contar a sua história. E continuo a fazer o seu trabalho. E através você, ele vai continuar. Mas agora, eu tenho que pedir a... Sim. Eu escorriu o seu pai across the Waste. Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro. Eu preciso que alguém me treine. Eu preciso falar com alguém que me traie. Sim. Gunny. Tá, ok. Isso mesmo. Tá, tem coisa pra conversar, hein. Gunny, Gunny. Onde que eu vou achar? Gunny. Chegarza. Gunny. Ok, Gunny. Era pra achar o tal de Gunny. Talvez lá fora, quem sabe. Talvez, quem sabe. Não sei. Será? Ou será que não? Gunny. O seu iniciante. É o que eu percebi. E aqui. Dizem que tem alguém aqui. Ah, deve estar por aqui, nesse lugar aqui. Ó. Vamos ver se aqui tem alguém. Tal de Gunny. Caraca, velho. Onde esse cara tá, velho? Anel B, nossa. Tch, meu Deus. Tane. Boogie tu tá aqui. Galos. Capitão. Kodiak. Veni. Iniciante, você tem muito nervo para interromper... Oh, minha desculpa, stranger. Eu pensava que você era um desses Iniciantes. Eu sinto que esses crianças iriam perder sem eu aqui para pôr asas. O que é isso? Você pode admitir? Eu sei que você está chegando. O primeiro que você precisa fazer é relaxar os seus músculos. Deixe a suit fazer o trabalho, ok? Agora você. O que foi o resultado do que eu recebi? Meu Deus. Isso era o mesmo que eu recebi? A atividade mutante em D.C. está alta. Caraca, foi rápido, hein? Eeeh, tá. Deixa eu... Sai. Caraca, agora eu preciso de uma Power Armor. Uh, uh, uh. Caraca, eu posso usar já. Agora eu preciso usar, só isso. Ganhar uma Power Armor. Eu não ganhei, eu dou treino. Não, ganhei não. Claro que não, né? Tch. Terminal. Caraca, eu preciso... Tch, 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 tch. Precisar, ter da armadura, porque senão não dá pra... Enfim, não dá pra fazer nada. O computador está por aqui? Tá, está por aqui. Vou aproveitar e já vou fazer isso já. É esse aqui? É esse aqui. Vamos ver. Descidiva altos de DC. Nossa. Equipamentos concebidos. Tarefa de funcionários. Então, objetivos do progresso. Tá. Volt 87. Tem que ver se eu acho um GAC. Ui, achei. Volt 87. Tem mesmo, acho que tensa. 92. Tá, esse aqui não tem nada. 101. Ah, o 101 não é igual tava, né? Nossa, não tem no 101, nós temos. 106. Nossa, tem ninja da colher, né? 106. 108. 106. 106. 106. 106. 106. 106. Tá, de boa, eu tô bem. 108, já olhei, né? 112. É, de boa. Vamos lá, apertar pro cara sobre o tal do... Do negócio. Seja logo que for, né? Me pergunto o que seja. Os cara tá, velho. Os iniciantes toscão. Coitados. Pobre caros, coitados. Vamos lá, velho. Deixa esse cara.